Baby, uau, que corpo mais lindo, desse jeito eu passo mal Sei que eu não sou muita coisa pra o seu quintal Contratemos off, nós se encontram na moral Tá tudo legal, né Baby, uau, que corpo mais lindo, desse jeito eu passo mal Sei que eu não sou muita coisa pra o seu quintal Contratemos off, nós se encontram na moral Tá tudo legal, né Fala baixo e esquece, finge que tá tudo normal, né Cala a boca e me beija, rola o pack só pelo final, né Desde as onze na breja, cara eu tô sensacional, né Vou ser capa da beija, minha chora e não perdoa por nada De satis no dedo estranho, quando me chamam de Pedro Pinguelino, bubo, olha só a merda De amanhecer no beat, tá querendo, perdoando nada, mas quem nunca ia Segue som da beat, pio os cocaine Cai da pedindo mais coda, espelho no tatuando new rap, virei um novo card copa Quebradinha tá limpeza, encostar pra torrar um Liguei a leire, mas rocha pra rachar o litro de rum Cush, blood, hash, ok, a mente já fez cabum No lugar do travesseiro eu vou usar o seu bumbum Quebradinha tá limpeza, encostar pra torrar um Liguei a leire, mas rocha pra rachar o litro de rum Cush, blood, hash, ok, a mente já fez cabum No lugar do travesseiro eu vou usar o seu bumbum Que corpo mais lindo, desse jeito eu passo mal Sei que eu não sou muita coisa pra o seu quintal Conta, temos off, nós se encontram na moral Tá tudo legal, né? Baby, uau Que corpo mais lindo, desse jeito eu passo mal Sei que eu não sou muita coisa pra o seu quintal Conta, temos off, nós se encontram na moral Tá tudo legal, né? Que boy Que dólar, hein? Tenho falado com ele, saudades dele, boy Tu é doido